Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV pessoal, vamos entrando aqui rapidinho para tentar acompanhar a operação de instamento lá da estrutura metálica, da armação metálica que vai dentro desses tubos e que serão concretados logo em seguida, nesse buraco aqui dos tubos como esses que estão aqui, a gente já teve parte desses tubos concretados tem por ali, você percebe que eles estão tapados porque a ferragem já subiu e o concreto também já foi colocado lá na área, então eles descem com a armação metálica aqui dentro e vão instando essas estruturas lá da frente, vamos dar uma voltinha pelo lado de cá, para chegar lá na área onde vão suspender essa carga né, deixa eu dar uma volta completa pelo outro lado aqui, porque a armação vai ser suspensa, vamos torcer para a gente conseguir pegar a operação nesse momento, parece que estão aguardando ali alguma coisa ainda, o moitão do guindaste ainda não conseguiu, não começou a parte do instamento, estão ali carregando algumas das aquelas telas de proteção né, que são usadas para proteção do próprio pessoal da obra, quando tem alguma escavação, alguma coisa nesse sentido, enquanto não sobem, vamos acompanhando as ações do lado de cá, aquele montão de areia que estava por aqui, ele já praticamente sumiu, não temos aquele montão de areia aparecendo aqui mais, a metade dele já foi embora, estou verificando aqui se a grua vai levantar, tem que ficar conferindo o tempo inteiro e muitas ações também vão acontecendo para o lado lá das estruturas né, eu acho que não vão instar o equipamento nesse momento não, está ali mais ou menos parado, vamos acompanhar o que está acontecendo ali mais na parte interna, nesse caso acontecer a movimentação a gente volta por ali, tem fundações aparecendo, a gente algum tempo já não vem para essa área né, mas tem fundações aparecendo por aqui também, essas são aquelas de um formato até um pouco diferente né, não são aquelas quadradinhas retangulares não, vamos chegar até um pouco mais próximo, é realmente olha lá, elas são em formato trapézio né, estão nesse momento compactando o entorno dessas fundações ali com o compactador manual de placa vibratória né, tem um compactador tipo sapo também, mas não é esse que é que ele está utilizado aqui na obra, ele não acompanha nenhuma das vezes ele sendo utilizado não né, e enquanto um pouco mais à frente ali ó, naquela lama que estava sendo retirada da base dos pilares, está sendo colocado ele no caminhão para retirar daqui dessa área ó, acabou de encher o caminhão com lama, essa lama toda retirada da parte dos pés da, das estacas e agora o caminhão vai se deslocar e deixar esse material em algum local temporário até a saída dele para o bota-fora né, eu percebo que não usa uma lama, mesmo depois de seca na terraplanagem não, não sei qual a razão, mas eu percebo que a água da lama, tem bastante água ali junto da lama, mas eu percebo que essa água normalmente não é utilizada nas ações de terraplanagem, ela é deixada em alguns locais justamente para secar e depois levam para o bota-fora, o pessoal tem pedido para filmar o bota-fora pessoal, mas realmente é muito fora de mão aqui para mim, né, o bota-fora ele está na saída da BR-040, sentido Sete Lagos né, no bairro Liberdade, da minha casa lá deve dar cerca de 40, 50 quilômetros, realmente fica complicado, só se eu tiver alguma coisa lá próxima e lá só para gerar um vídeo do bota-fora realmente, é, eu perderia um dia de filmagem aqui da obra, então ir lá só para filmar realmente é complicado, eu fiz alguns vídeos durante as férias da Vila Olímpica, da Cidade do Galo, da Verde Brita né, do terreno da Verde Brita, onde são, é, trazidos parte das pedras que vão ser utilizadas aqui, da Brita também, mas é porque todos estavam no mesmo caminho né, próximo ali do Brasil depois de Confins, mas é realmente para ir lá só para filmar o bota-fora é, eu tenho que ter algum outro compromisso lá próximo né, então aqui ó, o caminhão navegou por toda essa área, navegou não né, rodou por essa área, enquanto aqui a areia vai ser retirada ele vai deixar essa área, essa terra provavelmente lá na área da terraplanagem, não vejo esses caminhões da BTS, acredito eu, ETS, saindo da obra com o material não né, aqui tem uma carreta azul por aqui e muita movimentação promete ser feita aqui nessa área na data de sábado, né, algumas máquinas estão paradas, ainda tá bem cedo pessoal, por volta das oito da manhã e o sol começou a sair nesse momento, daqui a pouco, acredito eu que as máquinas vão entrar em operação, por aqui também, tem muitas máquinas paradas ali na parte dessa via lateral aqui, que virou tipo um estacionamento e aqui na parte da esplanada, somente algumas escavadeiras vão trafegando, nesse momento, tem uma trabalhando lá no alto da tela, mas sem muita intensidade, nesse momento aqui agora, então pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal, é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano, um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, 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 tchau E aí